Oiê! Passando aqui hoje pra gente conversar um pouquinho. A primeira coisa que eu queria falar é sobre inscrição no canal. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal. Eu sei que muita gente passa por aqui e não se inscreve, assiste os vídeos e não se inscreve. Então, se um vídeo aqui do canal, de todos que temos, se um vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreve no canal. Não custa nada e faz toda a diferença pra mim. Segundo tópico, Instagram. A gente tem um perfil no Instagram, onde eu compartilho nosso dia a dia, nossa rotina, produtos que a gente usa, os gatinhos sendo fofinhos. Então, eu compartilho bastante coisa lá. Muitas coisas que vocês às vezes me perguntam aqui no YouTube, eu tô mostrando todo dia lá no Instagram. Então, nos sigam por lá. Também é importante pra gente conseguir conversar mais. Então, lá eu tô sempre abrindo caixinha de pergunta, a gente troca no direct. É muito legal ter essa oportunidade de compartilhar mais rápido, né, no dia a dia, porque aqui no YouTube já são cerca de 300 vídeos que tem no canal. Então, é muita coisa. Eu não consigo ficar olhando todos os comentários de todos os vídeos, respondendo todo mundo. É bem complexo de conseguir gerenciar todos esses vídeos antigos e comentários em cada um. Mas lá no Instagram é uma troca muito mais rápida. Então, se ainda não nos segue no Instagram, bora lá seguir. O terceiro item que eu quero conversar com vocês é sobre as nossas lojinhas. Nós temos duas lojinhas. Uma em parceria com a Pets e a outra em parceria com a Pet Love. Então, a logística, todo o serviço ali é o que vocês já conhecem da Pets, da Pet Love. Porém, comprando pelo nosso link é uma forma de vocês colaborarem pra que eu possa continuar aqui com o canal, continuar comprando produtos e gravando os vídeos aqui pra gente ter essa troca. Então, se puderem transferir ali todas as compras que forem fazer da Pets e da Pet Love pelos nossos links, não vai fazer diferença nenhuma pra vocês, mas vai fazer muita diferença pra mim e pro canal continuar crescendo. Aliás, faz diferença sim, porque a lojinha da Pets, por exemplo, a nossa tem um cupom de 15% de desconto. Então, atualmente, quando estou gravando esse vídeo, esse cupom está válido. É 15% de parceria Pets. Então, todas as compras que vocês fizerem têm esse desconto. Então, sai valendo muito a pena. Eu sempre faço compras pelas nossas lojinhas e eu compartilho lá no Instagram. Então, voltando aí, vai lá no Instagram nos seguir. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as lojinhas também, a gente pode conversar lá no Instagram. O Instagram é a forma mais fácil e mais rápida da gente ter esse contato mais próximo. E, por fim, eu realmente só quero agradecer a todo mundo que passa por aqui antes de fazer a compra pros seus gatinhos, pra conferir. Eu recebo muito comentário, assim, dizendo o quanto o canal ajuda nas compras do dia a dia. Então, muito obrigada por passarem por aqui, pelo like que vocês deixam nos vídeos, os comentários. Isso faz toda a diferença e é o que me motiva a continuar. Então, obrigada e até os próximos vídeos.